Aqui mais uma vez aquele vídeo ali ser ótimo, tu não é? Porque tava zoado, então agora vai ser eu e o Pedrão. Verra fatiada, tá ligado, né? É nóis! Aqui, eu sou o MC Pedro! Como é que é liso, hein? Como é que é liso, MC Rodolfi é tudo nosso! É a banda do Miri! A banda do Miri, eu vou cantar! A banda do Miri, eu vou cantar! A banda do Miri, eu vou cantar! A história começou assim, viu? Se eu não quero nadar no din-din! Rápido, mas tá no din-din! Mandei, eu vou cantar pra mim assim! Vou visitar esse shop, adquirem o nosso restaurante! Aromaragem, muita snack! Um tecnoque de montançoque! E é nóis! É escrever! Os um bilhão sempre que eu vou ser! Eu e você! Mandou a pé! Estou aqui pedindo para te ver! A banda do Miri, tá ligado em nós! Com a parte, é o Mickey Mouse! Tudo tomou tudo de novo! Passou batido! Ah! Tudo previsto! Ah! Tudo previsto! Agora é a banda do Miri! Nós decimos assim, ó! O dia que eu saí de casa! Minha mãe me disse! Filho, vem cá! Passou a mão em meu cabelo! Sororou em meus olhos! Começou a chorar! Agora é assim, ó! Nós vamos cantar uma música! Nós vamos cantar uma música! Que é da banda Miri!